Pokémon GO está falindo, meus amigos, e eu tô feliz, de certa forma, com isso? Não, porque tem muita gente que depende disso aí. Felicidade não é o sentimento certo, vamos trocar uma ideia sobre isso. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, faz um tempo que eu não apareço por aqui pra fazer vídeo longo, e eu tenho certeza que esse vídeo vai flopar, mas eu não estou me importando mais. O que acontece, pessoal? Vamos lá, vamos falar de notícias primeiro. Notícias, se você abrir o Google agora, nesse momento, e digitar Pokémon GO, você vai nas principais notícias, vai aparecer. Pokémon GO acabou de passar pelo pior mês em cinco anos. Pokémon GO apresenta queda vertiginosa nos lucros. Em queda livre, Pokémon GO registra a pior receita do jogo desde 2018. Bom, o que que acontece? Pokémon GO vai acabar por causa disso? Eu acho um pouco difícil, tá? Pokémon GO é um jogo super, ultra, mega relevante, tanto que ele sustenta canais no YouTube aí até hoje, né? Pelo menos até agora. O meu, eu parei de fazer vídeos, já vou explicar pra vocês o porquê. Então, eu acredito que o jogo tá numa fase ruim, sim. Estão sendo tomadas decisões horríveis no jogo e isso tá fazendo com que as pessoas naturalmente abandonem o jogo e parem de jogar, né? Não sei dizer se a culpada por isso é a Niantic ou se é a própria de Pokémon Company, que é a dona, né, dos direitos e não sei se são eles que no final das contas batem o martelo em relação às decisões tomadas do jogo. Bom, se você acompanha o canal, você sabe que eu parei de postar vídeo tem quase um mês, justamente quando começou a rolar aquele papo de que os benefícios para jogadores à distância seriam cortados, né? O que que eu penso? Pokémon GO é um jogo que você tem que se locomover pra jogar. Não consigo falar mais de que são tão indo embora. Tem que se locomover pra jogar. Mas, e a gente teve o problema todo aí nos últimos três anos, eles facilitaram algumas coisas. Essa maneira de ver o Pokémon GO, eu não acho que é uma maneira tão inclusiva assim, por questões óbvias, né? O jogo não é inclusivo pra quem tem uma dificuldade de locomoção. Ele acaba não sendo inclusivo nesse sentido. Então, parece que a empresa não se importa em vetar esse tipo de pessoa. Não, eles não querem esse tipo de jogador na plataforma deles. Seja você não podendo jogar por estar numa distância, num lugar que não tenha muita coisa, sendo você tendo algum tipo de deficiência. Eu não sei se essa é a palavra correta, já peço desculpa de antemão. Parece que eles não se importam. Então, essa é a decisão e essa é a diretriz que eles seguem. O jogo é pra quem é uma pessoa saudável que pode se locomover e está vivendo dentro de um centro onde tenha como jogar. Tenha coisas pra jogar. Se você joga numa comunidade que não tem jogadores, parece que eles não te incluem como um jogador em potencial que possa dar lucro pra eles. Eu acho que as diretrizes são essas no final das contas, né? Esse papo de que os valores da empresa é que você saia de casa, se exercite, conheça pessoas. Eu acho que isso fica meio que subentendido ali por trás de, vamos ver, clientes em potencial que podem dar lucro pra empresa. Então, eu acho que isso acaba sobressaindo, sabe? Isso eu tô falando baseado nas decisões que vêm sendo tomadas aí pela Niantic, que é a que mantém o jogo funcionando. Mas, como eu disse, eu não sei se isso tá relacionado a Pokémon GO ou não. De qualquer maneira, isso me desanimou bastante. Pokémon GO, ele quer ser um jogo inclusivo? Quer. Tem algumas ações no site que eles colocam, incluindo diversidade e tudo mais? Tem, mas tem que falta, né? Falta, não falta alguma coisa? Eles se preocupam com a diversidade até a página 3, só. Dali pra frente, eles não se preocupam mais. Não é interessante pra eles, é isso que dá a entender. E foi por conta desses motivos, de um desses motivos, que eu parei de jogar. Eu parei de fazer vídeo, eu até tentei fazer uma live alguns dias atrás, porque eu dei uma animadinha. E eu abandonei o jogo, né? O canal. O que é o canal? O canal é Pokémon GO, eu falo só sobre Pokémon GO. Sabe, esse lance de vídeos curtos, ele abriu uma oportunidade que eu posso hoje fazer qualquer tipo de conteúdo relacionado à franquia Pokémon, que é uma franquia que eu gosto tanto. Isso me deu um alívio e uma segurança de começar a fazer outras coisas. Casou com o momento em que Pokémon GO está ruim. Então, eu meio que cortei os vídeos porque eu não estava muito animado pra fazer vídeos por conta disso e de outras coisas também. Então, hoje eu estou preocupado com outra coisa no canal. Tudo isso aconteceu pra me fazer abrir os olhos e enxergar as coisas um pouco diferente. Faz nove anos que eu sou produtor de conteúdo e eu já consegui muita coisa boa, graças a Deus. Eu tenho muito a agradecer a todo mundo que já se inscreveu, que deu um like, que apoiou o canal aqui até hoje. É muito tempo tentando, tentando, tentando e olhando tudo que eu consegui, eu me considero vitorioso. A produção de conteúdo, ela me mudou como pessoa e ela me deu possibilidades, hoje, profissionais na minha vida, que eu sou muito grato. Então, eu preciso começar a olhar as coisas de uma outra maneira. Mira, eu tenho pensado muito nisso. Faz nove anos que eu estou fazendo isso. Eu preciso começar a me divertir e parar de me cobrar um pouco. Hoje eu me preocupo muito com número, 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 número. Sempre me preocupei com número, número, número. Me preocupei em trazer conteúdo em que faz número pra vocês, mas eu nunca me preocupei em fidelizar um número de pessoas, uma comunidade. A gente criar uma comunidade do canal. Então, esse seria o meu objetivo daqui pra frente. Me divertir fazendo conteúdo com pessoas que gostam de se divertir comigo, entendeu? Então, esse é o meu principal objetivo hoje. Vai mudar, Furipe? Você vai parar de fazer Pokémon GO? Cara, me conta você. Tem muita gente jogando? Tem o que fazer de conteúdo? Tem muita notícia rolando? Porque, assim, se tiver notícia de evento, outras coisas assim, eu até posso testar e continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Porque tem gente aqui que gosta de Pokémon GO. Mas você mesmo que gosta, o que você acha? Entendeu? E o que eu traria pro canal hoje pra focar mais na minha comunidade? Cara, eu tenho muita coisa relacionada à franquia que eu gosto. Isso daqui é um cenário, mas é minha coleção. Tudo que tá aqui eu gosto e eu uso. Principalmente meus Game Boy. Meu Game Boy tá aqui em cima da mesa agora. E ele tá com Pokémon Yellow, que é o meu jogo atual. Eu tô jogando só Pokémon Yellow ultimamente. Eu devo estar com umas 16 horas de jogo aqui. E eu quero completar a Dex aqui. Eu completei a Dex no vermelho e agora eu quero completar no Yellow também. Isso daqui é conteúdo pra vocês. Posso fazer live jogando. Eu gosto de fazer modificações em Game Boy. Esse daqui é um Game Boy modificado. Eu tenho outro Game Boy modificado ali que eu coloquei uma placa de captura nele. Então eu posso jogar com você assistindo numa live. Posso deixar o Pokémon GO aberto do lado? Posso deixar o Pokémon GO aberto do lado também. Enfim, eu quero criar mecânicas e coisas novas no canal que me trazem satisfação e que me conecte a você que gosta de mim e gosta de Pokémon, gosta de videogame, gosta do conteúdo. Mas Felipe, você vai começar a fazer gameplay de jogo aleatório? Não, não. Isso eu não vou fazer aqui no canal jamais, tá? Eu não vou trazer conteúdo de jogo aleatório aqui. Nem conteúdo diferente do que eu já faço em relação à franquia Pokémon. Eu gosto de produzir conteúdo de Pokémon. Pokémon me abriu grandes oportunidades também. Eu tenho projetos hoje que eu não posso falar ainda, mas que em breve eu vou trazer pra vocês. Que eu tô trabalhando muito. Então eu tô longe aqui do canal, mas eu tô postando shorts quase todo dia. E eu tô trabalhando em outros projetos relacionados à franquia Pokémon, que tem me dado uma satisfação muito grande e eu tô gostando muito de fazer. E eu tenho certeza que vocês vão gostar também, porque eu tô fazendo com muito carinho e com pessoas que eu nunca pensei que eu teria oportunidade de fazer algo junto. Então isso tá me dando uma grande satisfação. Então assim, em nove anos produzindo conteúdo, eu sou muito feliz e grato por tudo que eu consegui nesse período. E a partir daqui, eu quero me divertir mais. E eu quero me conectar mais com você que assistiu esse vídeo até aqui. Você que assistiu esse vídeo até aqui é a pessoa que eu quero me conectar. É a pessoa que eu quero comigo aqui assistir nos vídeos. A gente jogando, dando risada junto. E é isso que eu quero pra mim agora, entendeu? Então eu vou trabalhar pra trazer vídeos com qualidade pra vocês. Eu vou mais dentro daquilo que me faça bem e que nos conecte, entendeu? Então essa é a pegada daqui pra frente no canal. Deixar de me cobrar muito e me divertir mais com você que gosta de estar aqui pela diversão. Beleza? Eu acho que eu falei um monte, mas eu consegui no final chegar aí no que eu tenho em mente agora. Vai mudar muita coisa no canal? Não, eu acho que não. É, eu acho que vai... Eu vou agregar muita coisa aqui, mas você que tá aqui até agora vai participar. E eu quero pensar uma mecânica da gente criar um canal de comunicação pra gente se falar mais. E pra gente se divertir mais em conjunto. Vamos focar em comunidade. Eu odeio essa palavra, sinceramente, porque ela é bem complexa. É um conceito na minha cabeça. Mas vamos criar o nosso grupo de amigos então. Tá? Nossa rodinha. Vamos criar o bonde dos furecas de novo. Pronto. O bonde dos furecas. Vamos investir no bonde dos furecas. Beleza? Se você assistiu até aqui, até o final, deixa aí nos comentários que eu quero saber quem é você. E eu tô pensando em mecânicas pra gente se conectar mais. Beleza? Não só aqui. Eu quero falar com vocês. Eu quero responder vocês que estão assistindo. E trazer mais coisas úteis pra vocês também. Beleza, gente? É nóis. Vou ficando por aqui. Beijo no coração. Tava com saudade de trazer vídeo. Até o próximo. Um grande abraço. E falou! E falou!